Vamos falar de joias? Vamos falar de joias, vai lá. Vamos falar então, Rei. O ex-presidente Bolsonaro manteve com ele um terceiro, terceiro pacote de joias dada pela ditadura da Arábia Saudita, em formação do jornal O Estado de São Paulo. Lembrando que o primeiro que foi descoberto, o retido na Receita em São Paulo, era de joias femininas, avaliadas em 16 milhões e meio de reais. O segundo de joias masculinas, que seria avaliado num primeiro momento em 500 mil reais. Só que depois a gente descobriu que só o relógio desse pacote custa 800 mil. E agora tem essa terceira caixa, né? Estojo que inclui, Reinaldo Zevedo, um relógio da marca Rolex, de ouro branco, cravejado em diamantes, além de uma caneta da marca Chopar, com pedras preciosas, um par de abotoaduras, um anel e um masbarrá, né? Aquele tipo de rosário árabe, né? Os itens são avaliados em pelo menos 500 mil reais, né? O relógio desse pacote foi achado na internet por 364 mil. Diferentemente das outras joias, que vieram na comitiva do ex-ministro Bento Albuquerque, esse novo conjunto teria sido recebido em mãos pelo próprio Bolsonaro, durante uma viagem que ele fez a Doha no Catar e a Riad na Arábia Saudita em outubro de 2019. Foi essa viagem que ele voltou com aquelas armas também, sobre as quais a gente já falou aqui. De acordo com o Estadão, Bolsonaro voltou com as peças e deu ordens para que os itens fossem incluídos no acervo privado dele, o que foi feito em novembro de 2019 pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência. As joias permaneceram nesse acervo privado até junho do ano passado, quando Bolsonaro deu uma nova ordem para ter o conjunto em suas mãos, o que foi feito no dia 8 do mesmo mês. Mas olha, é espantoso. É claro que todos queremos saber por que o governo da Arábia Saudita se interessa tanto por Bolsonaro. Vejam isso aí, a formação de patrimônio. E coisa que, obviamente, pertencia ao governo brasileiro. O que é que diz a defesa do Bolsonaro, do homem das joias? Vai lá. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu que as novas joias estão com ele mesmo e informou que o terceiro conjunto de joias sauditas está à disposição para apresentação e depósito. Em nota, os advogados Paulo Amado da Cunha Bueno e Daniel Tesser afirmaram que os bens foram devidamente registrados, catalogados e incluídos no acervo da Presidência da República, conforme legislação em vigor. O texto, porém, não explica por que o terceiro pacote não foi informado antes. Também hoje, Reinaldo, o Ministério Público de Contas, por meio do subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, informou que vai apresentar um pedido ao TCU para que investigue o caso. E... E...